Eu senti-me um pouco tonto Sem saber o que fazer Talvez fosse a tua imagem Talvez fosse por querer Ao certo abriste-me a porta Mas eu não queria entrar Só queria uma miragem Só queria naufragar Só queria naufragar Faz tanto tempo Tanto tempo Faz tanto tempo E eu não esqueci E tu chegaste tão perto Que te apertei no meu peito Já não era uma miragem Era sério, eras tu 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 Faz tanto tempo E eu não esqueci Era sério, eras tu Era sério, eras tu Era sério, eras tu Era sério, eras tu Era sério, eras sério, eras tu Um, 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 um Obrigada.